Imagina que chega pra você um adulto de meia idade, ele tá emagrecido e refere pra você que de vez em quando sente muita dor na barriga, principalmente depois da alimentação. Traz essa radiografia do abdômen pra você. E aí, você já tem uma hipótese diagnóstica baseada nessa imagem? É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Pessoal, é o seguinte, paciente com dor abdominal, com fezes gordurosas, teatorreia, com icterice, ele fica amarelado, a esclera amarelada, e com, por exemplo, sintomas de diabetes mellitus, você deve pensar em pancreatite crônica no diferencial, tá? Só que, pancreatite crônica é uma doença que vai ter manifestações no pâncreas, manifestações morfológicas muito características. O pâncreas cronicamente inflamado, ele vai fibrosar e ele pode calcificar. Pâncreas cronicamente inflamado, frequentemente, vai ter uma dilatação do ducto pancreático, e isso, muitas vezes, está relacionado à dor nesses pacientes, tá? Então, quando eu olho para uma radiografia do abdômen, como essa daqui, pensando em afastar pancreatite crônica, eu tenho que olhar para a loja do pâncreas procurando alterações relacionadas à pancreatite crônica. E na radiografia do abdômen, a principal alteração que a gente consegue perceber são as calcificações. Então, João, tem que olhar procurando calcificação na loja do pâncreas para pensar em pancreatite crônica? Exatamente. Primeira coisa, aonde fica a loja do pâncreas? Na radiografia do abdômen, ela fica nessa localização aqui, tá? Então, nessa região aqui, é a loja do pâncreas na radiografia do abdômen. E a gente vê aqui, nesse caso, que eu tenho várias calcificações, esses pontinhos brancos aqui, com a distribuição meio oblíqua em direção ao hipocôndrio esquerdo. Então, aqui fica bem claro para a gente que tem calcificação na topografia do pâncreas. Então, marcado aí para vocês, exatamente o que a gente estava vendo antes. E nessa tomografia aqui do mesmo paciente, a gente vê o pâncreas com o parênquima trófico. O parênquima do pâncreas, ele vai encolher pela fibrose. Calcificações ao longo do parênquima e do ducto pancreático. E o próprio ducto pancreático em si, aqui no meio, dilatado, tá? Então, alterações clássicas da pancreatite crônica na TC e na radiografia. Marcado aqui em azul, o ducto pancreático. O pâncreas circulado em branco, né? E as calcificações branquinhas aqui, que eu pintei em amarelo para você. É isso aí, espero que você tenha gostado. Se gostou, curte a aula, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E se quer fazer algum comentário, tirar dúvida, deixar um recado para mim. Comentários aqui embaixo. Te vejo no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho